Sou um vaqueiro forte, sou destimido patrão Se nasci pra ser vaqueiro, vou cumprir minha missão Boi pra mim não tem mandinga, sou um herói na caatinga E na pista sou campeão Andando nos campos enfrentando os trampos que a vida nos traz E numa fazenda, na frente da tenda, encontrei um rapaz O morto não puliu porque seu sonho me realizou Um goируpa O que foi? O que foi? Cadê a cabeça do boi aí? Só quem tem força é rama Só quem tem força é rama Oxi, com a carreirinha daquela Por que tu não avisou que o bachete ficasse no meio? Oxi, porque eu tinha pegado de pé Ah, foi bonito e foi boa Foi Essa foi a minha hora de todas Na minha opinião O maior que já foi a minha hora que é Pega ali na água Pega todas as piadas Mulher, você vinha amarrado no rabo da minha égua Quando eu cheguei aqui, você chegou O gerrinha da dor, né É isso É Curiu a foi Curiu a foi Segura o Zé Gomes Segura o Zé Gomes Segura o Zé Gomes O Toro Meca, né Ele rodou o meu Agora eu tenho a ligera, né Depois, essa não vai vir mais a carreira doida Ei, eu tenho o Zé Gomes Eu não vi pra tu Era pra tá com a capilar Me primos Devido Eu acho que assim Tudo ruim Air Tati E